Independente do dia e da ocasião, porra, esse é o Tejera Neixinha, aí, os DJs sobem, sometimes, everything's wrong. Casper Sound Car. Vives e Produções e Eventos. Eu vou te dizer como é, foguete e mete o pé, foguete e mete o pé, Vind chama daτε 4-2-1-3-1-3- Toma, toma piranga safada Ela pede pra nossa cafosa, quando nós solta ela perde o que ir para Ela pede pra nossa cafosa, quando nós solta ela perde o que ir para O que conta é o seu dedo, vamos deixar no sítio e você é meu pensamento Siga-nos no Facebook e Instagram, veja em produções e eventos Casper, salzinho, carvinha Eu vou te comer, meu sombigo, alguém rio Eu vou te comer, meu sombigo, alguém rio Olha, vem pra lá e pra cá, de PCX no pó Cheiroso bem pra já, mais um praça, eu não vou Vídeo e produções e eventos Boa sorte, cheiro de perereca, no canto, sim do meu pedal Boa sorte, boa sorte, cheiro de perereca, no canto, sim do meu pedal DJ Vitor Silva DJ Elton Araújo